Olá, sejam muito bem-vindos ao Panorâmica. Esta semana temos uma convidada que joga muito bem em muitas frentes. É atriz, apresentadora, jornalista, locutora, é uma mulher de causas e uma agitadora de consciência. Temos em estúdio Cláudia Semedo. Olá! Cláudia, muito bem-vinda ao Panorâmica e à Escola Superior de Comunicação Social. Bons tempos que passaste aqui nesta escola? Sim, três anos, três anos intensos, onde aprendi muita coisa, onde também cresci muito. É engraçado porque fazermos um curso fora da altura normal, acabando no décimo segundo e vindo para a faculdade, fazermos um curso já mais velhos, a abordagem é diferente, a forma como encaramos o estudo e o conhecimento é um bocadinho diferente e para mim foi muito especial. Encaraste de uma forma mais séria ou não? Temos outra ideia, não é? Porque, regra geral, aos 18 anos é normal, estarmos a estudar é normal e é uma coisa que, se calhar, fazemos, mas não com a noção exata daquilo que estamos a fazer. muitas vezes, ah, é uma sé aqui para a escola. E quando tu decides estudar porque queres saber mais, é diferente. O respeito é outro, aquilo que absorves, absorves de outra forma, já tens outra experiência de vida, mesmo de vida, que te permite absorveres as coisas de outra maneira, fazeres outro tipo de questões, elevares também o ensino, não é? aquilo que exiges ao professor. Então foi muito interessante passar por cá. E porquê que uma pessoa com formação em teatro escolhe depois vir estudar jornalismo? Foi jornalismo por acaso, porque, na verdade, o que eu queria mesmo era estudar, era saber mais. e, inicialmente, até estava muito virada para ciência política, relações internacionais, mas depois comecei a ver os currículos dos cursos, cruzei-me com o currículo de jornalismo, aqui na ESCS, e achei que era isto que eu queria, uma coisa mais geral, que pudesse passar tanto por direito, como por sociologia, como por português, achei que era isto. E, assim, não, isto, e depois, ainda por cima, com a vantagem de me dar bases para o meu trabalho, porque eu, para além de trabalhar como atriz, também trabalho como apresentadora de televisão. E uma apresentadora de televisão, ainda que fizesse mais entretenimento e infotainment do que, propriamente, informação, mas também tenho de preparar muitas entrevistas, também tenho de pesquisar as peças que vou fazer, portanto, deu-me muitas ferramentas estar aqui. E dás por terminado o teu percurso académico ou já equacionaste-te um dia? Não. Tira-te uma coordenação, um mestrado? Não, não dou por terminado, queria fazer mestrado, mas desta vez voltar à minha casa, voltar às minhas raízes e à minha origem, queria fazer o mestrado em teatro. Até porque a vertente do ensino também me interessa muito, mais do que só o lado da interpretação. A vertente do ensino também é uma coisa que me dá muito prazer e gostava de aprofundar um bocadinho. E como é que tu te apresentas todos os meses ao Fisco? O que é que tu escreves no plano do IRS? Atriz, jornalista, apresentadora? Atriz. Atriz? Sim, sim. Tu começaste a trabalhar muito cedo e mesmo nesta área por vezes tão difícil, como é o caso da representação e também da apresentação, foste sempre saltando de projeto em projeto e tiveste sempre trabalho. As coisas foram aparecendo naturalmente ou sempre as procuraste muito? Eu acho que sempre me mantenhei muito em tudo aquilo que fiz. Levo muito a sério o meu trabalho, até porque mais do que um trabalho para mim, é um bocadinho a definição daquilo que eu sou. Esta minha necessidade de comunicar, seja num palco, seja com o microfone na mão, é uma coisa que é muito minha. Eu ainda acho, e acho mesmo, que posso mudar o mundo. E a minha forma de o fazer é através da comunicação. É falar, é falar, é falar sobre esta minha visão do mundo, aquilo que eu acho que nós devíamos e podíamos ser e fazer. E então eu levo muito a sério aquilo que faço, mesmo, mesmo muito a sério. E eu acho que esse empenho com que eu faço as coisas, o querer saber sempre muito bem e estudar muito bem tudo aquilo que vai acontecer, acho que isso, de certa forma, essa postura tem-me garantido o trabalho a seguir. Mas é tudo muito suado e batalhado, aliás. Há muitos projetos que começam precisamente em mim, porque, regra geral, como atriz ou como apresentadora, és convidada para apresentar formatos ou para fazer personagens. E eu nunca tive essa postura de ficar à espera de ser chamada para trabalhar. Sempre procurei fazer. Mesmo com 19 anos, acabadinha de sair da escola de Cascais, de teatro. Depois de me ter estreado, conheci pessoas, porque estreei-me no Teatro Nacional, Dona Maria II. Conheci pessoas com as quais fiquei muito interessada em trabalhar e fui logo à procura de um texto, falei com as pessoas certas e comecei a dinamizar, à procura de patrocínios. Portanto, a minha postura é sempre muito proactiva. Nunca fico só à espera do que a sorte pode trazer. Recentemente vi um TEDx que definia o conceito de multipotentialite, que pode ser entendido como uma pessoa que é muito boa em várias áreas e tende a conjugá-las para produzir um resultado otimizado, por assim dizer. Tu és indiscutivelmente um destes casos e eu pergunto-te de que forma é que a tua formação em jornalismo te permite ser melhor atriz e a tua bagagem como atriz faz de ti uma melhor apresentadora. Bem, as bases de jornalismo fazem de mim uma melhor atriz porque parte do trabalho do ator e a parte que me interessa mais é de pesquisa. Uma personagem é papel e tinta, não é? Ela ganha corpo em mim e ganha corpo em mim com a minha experiência porque nós não conseguimos fazer o que não temos cá dentro, não é? O jornalismo deu-me uma capacidade e forma de pesquisa que me ajuda muito enquanto atriz porque eu, para representar um personagem, tenho de saber de onde é que ele vem, qual é o contexto social, qual é o contexto económico, o que é que se estava a viver, no caso de peças de época, por exemplo, o que é que se estava a viver naquele momento, qual era a postura física até, da realeza, porque conforme os séculos vão mudando, as posições das mãos, os penteados, isto e aquilo, e as posturas. Então, esse lado da pesquisa ajuda-me muito como atriz. E o facto de ser atriz ajuda-me muito a disfarçar alguma timidez que tenho, que é minha, que apesar de não parecer é minha e está presente, e o facto de trabalhar como atriz as minhas emoções ajuda-me imenso como comunicadora, no momento em que eu tenho de me confrontar com outras pessoas, conseguir, de certa forma, gerir as minhas emoções de forma a não atrapalharem a comunicação. Porque a timidez pode atrapalhar muito, a vergonha pode atrapalhar muito, e o lado da atriz ajuda-me... Exato. No fundo, tu és mesmo uma comunicadora. É isso que tu procuras? Transmitir uma mensagem em tudo aquilo que fazes e dizes? Sim. Mesmo como atriz, claro que há peças que faço por puro prazer, mas regra geral, procuro sempre um eixo nos trabalhos que aceito fazer. Mesmo como apresentadora, se eu parar para pensar no meu percurso, eu fiz programas como o Nós, em que se falava de diversidade e integração. Eu fiz programas como o Desafio Verde, que se falava sobre um mundo, um planeta sustentável. Eu fiz programas como o Química das Coisas ou o Mega Ciência, que nos fala do porquê de certas coisas acontecerem e coisas que utilizamos no nosso dia a dia. Portanto, há sempre um lado de responsabilidade social, que é meu, que eu acho que é muito importante entretermos as pessoas, divertirmos as pessoas, mas pelo meio de consciencializar cada um do seu papel no mundo e do que é que estamos aqui a fazer e de como é que nos relacionamos uns com os outros. E eu tenho sempre esse cuidado porque é para isso que a comunicação e a representação me serve. Não é um prazer egónico, é mesmo uma forma de ser minha. Sim. Mas até que ponto é que esta multipotencialidade se pode tornar uma desvantagem? Eu acho que só se torna uma desvantagem quando nós cedemos ao preconceito e às mentalidades menos abertas. Porque a única desvantagem que eu vejo é insistentemente ter pessoas a perguntarem, mas é isto ou aquilo, tens de te definir. Sim. Ou não me convidarem. Como se fosse obrigatório. Sim. Ou não me convidarem, ou não acreditarem tanto em mim como atriz ou como apresentadora porque eu faço outras coisas. Ai não, se calhar não é só isto e então é melhor não. Só por esse lado, sinceramente, porque há uma necessidade humana, muito humana, que a meu ver é muito desinteressante. Para entendermos alguém, temos de os colocar numa caixinha. E eu não vejo assim a vida. Vejo a vida de forma diferente. Acho que nós estamos cá há muito pouco tempo. E então temos de a viver ao máximo e viver cada experiência com essa vontade de viver. E eu hoje sou isto. Eu amanhã não sei o que eu vou fazer. Se me apetecer ir para uma cozinha cozinhar, é o que eu vou fazer. Se de repente perceber que tenho vontade de cantar, é o que eu vou fazer. Porque a minha decisão maior é ser feliz. E claro que depois o outro lado também me custa um bocadinho. Durante muito tempo eu não fui chamada para fazer trabalho como atriz porque era muito mais visível o meu trabalho como apresentadora e chamavam-me muito mais para trabalhar como apresentadora. E eu sofro um bocadinho porque eu preciso um bocadinho das duas coisas. Gostas de ter dos lados, sim. Sim. Mas é a gestão desse preconceito. Tu dizias numa entrevista que há cada vez mais mulheres bonitas e inteligentes na apresentação, mas o mesmo não acontece na ficção em que há um maior vergar à beleza. São palavras tuas. Não é o teu caso porque toda a gente te reconhece. Tu és uma combinação de beleza e inteligência. E eu tenho mesmo de perguntar que oportunidades é que achas que já merecias e que ainda não te foram concedidas de alguma forma? Ui, essa pergunta é tão difícil. Essa pergunta é difícil porque eu acho que a nossa visão de nós é sempre muito mais idealizada quase. E eu conheço-me muito melhor do que qualquer outra pessoa. Eu posso dizer se calhar o que é que eu gostava de fazer. Sim. Mas eu por acaso acho que tenho tido oportunidades muito interessantes. Eu no meu percurso já consegui fazer teatro, cinema, televisão, basicamente já consegui fazer tudo aquilo que eu queria fazer. Claro que ainda não tive, se calhar em cinema, uma personagem com um destaque maior, mas eu também na verdade não procuro o destaque, eu procuro o desafio. É muito mais interessante fazer personagens que exijam muito de mim do que propriamente que tenham mais tempo de antena. Portanto, não sei. Eu acho que tenho sido muito feliz, tenho tido muita sorte e tenho trabalhado muito para ter as oportunidades que tenho tido. Falando em papéis de destaque, foste designada em 2015 a Embaixadora do Banho Europeu para o Desenvolvimento. Como é que recebeste este convite e que responsabilidades é que acarreta? Foi um ano muito trabalhoso. Foi um convite que me chegou e que me provocou coisas muito diferentes. Ao mesmo tempo, um entusiasmo gigante porque de repente é receber um palco e um microfone muito maior para falar desta minha visão do mundo. Por outro lado, um medo gigante porque é um palco muito maior e um microfone muito maior e eu não tinha a certeza de estar totalmente capaz para o fazer. porque para mim uma Embaixadora tem de saber muito sobre aquilo que está a representar. E falar de desenvolvimento é basicamente falar de tudo. Em 2015 todos os meses tinha um tema, Mulheres e Raparigas, Segurança Alimentar, Alterações Climáticas. Portanto, eram coisas muito diversas e eu fiquei cheia de medo a achar, oh meu Deus, eu não sei tudo sobre isto. Mas lá foste tu outra vez atrás do conhecimento, não é? Sim, lá fui eu atrás do conhecimento e tinha um apoio gigantesco do Camões, o Instituto da Cooperação e da Língua, que tinha uma equipa que mensalmente produzia fichas temáticas para mim e para todos os parceiros e pessoas que trabalhavam diretamente com o ano europeu para o desenvolvimento, onde tinha 300 mil links e anexos para convenções, normas, leis, protocolos, para estar por dentro de cada um dos temas. Depois reunia-me na plataforma portuguesa das ONGDs com todas as organizações que estivessem diretamente ligadas ao tema daquele mês. Depois produzia o meu pensamento crítico sobre o tema, escrevia artigos, durante um ano escrevia artigos para o público, colaborava com várias publicações, em dezembro fui a diretora da revista CAIS, por exemplo, ia às escolas, ia à universidades, ia à prisões, estive com reformados, estive com crianças muito pequeninas, claro que numa dinâmica diferente, em vez de falar especificamente sobre desenvolvimento, levava contos que nos falavam sobre esta importância de olhar para o outro, de amar o outro, de cuidar do outro. Foi um ano de muito crescimento mesmo, em que trabalhei muito, entrei em contacto com muitas coisas que desconhecia e eu que já achava que era uma pessoa muito atenta socialmente falando, foi assim um abrir de palas, de horizontes, que eu que já achava que era uma mente muito aberta, de repente foi assim um ano de realidade a entrar-me pelos olhos, foi muito interessante. Esta designação foi para o Lativo ano de 2015, mas é uma missão que no fundo fica para a vida toda, não é? Sim, é o que eu costumo dizer, em tom de provocação a Presidente do Camões e a Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação e o Presidente da Câmara de Lisboa disseram que eu devia ser Embaixadora Vitalícia e, na verdade, para mim este ano foi um cargo que trouxe, como é óbvio, uma efervescência de todos estes temas que entraram muito mais rapidamente na minha vida, mas a missão já está cá desde sempre e não vai parar, não é? Não me faz sentido agora, só por não ter o cargo, deixar o trabalho para trás, até porque criei aqui um L de ligação, muitas escolas, muitos projetos e quero continuar, como é óbvio. Na qualidade de Embaixadora, como dizias, tiveste uma crónica mensal no público, foste diretora da revista CAIS na edição de dezembro e tiveste também um espaço no Observador. Sim. Ou seja, tu não és só uma mulher de causas, fazes jornalismo de causas e eu pergunto-te se ainda há muito espaço ou não para este tipo de jornalismo e para estas temáticas? Infelizmente há pouco espaço e é estranho, muitas vezes, ouvir dizer, ah, isso não é um tema sexy, é difícil de vender, quando eu penso que o jornalismo é o oposto disso, o jornalismo não é para vender, o jornalismo é para formar, é para informar, mas infelizmente há muito essa sensação de o que é notícia é o que é trágico, que é completamente fora da lógica e falar destes temas de solidariedade, de integração, ainda é um bocadinho difícil, não há muito espaço para estas temáticas, ficam sempre num cantinho, numa coluninha, não há muito espaço, mas felizmente há muita gente a trabalhar para que esse espaço seja ganho. Portanto, continuamos nas lutas. Liga Portuguesa Contra o Cancro, Corações com Coroa, são vários os projetos de solidariedade em que te desdobras, se olhares para o teu percurso, aqueles anos antes de começares a trabalhar, consegues perceber de onde é que vem esta tua tendência para olhar o outro de alguma forma? Consigo, venho do berço, venho do berço, eu sou de uma família totalmente multicultural, a minha mãe nasceu em Goa, filha de portugueses, o meu pai nasceu na Guiné, filho de cabo-verdianos e guineenses, cada membro da família da minha mãe e os irmãos casaram com uma nação diferente, eu tenho um tio que é chinês, tenho outro tio que é engolano, tenho outro tio que é brasileiro, portanto, a família é mesmo multicultural e eu em casa sempre tive essa diferença. Na minha família eu tenho primos de olhos rasgados, tenho primos com uma tez mais avermelhada, mais indiana, tenho tudo em casa. Então, para mim, toda a gente com a qual eu me cruzo na rua poderia ser efetivamente minha família. Portanto, houve uma espécie de crescimento, uma espécie não, houve efetivamente o crescimento de uma cegueira para a diferença. Então, como eu não tenho esse lado do, ah isto é diferente, deixa-me afastar, eu não conheço isto, deixa-me proteger-me, eu nunca desenvolvi esse medo do outro, bem pelo contrário, sempre desenvolvi o amor pelo outro. E quando tu amas, tu cuidas, e quando tu amas, tu preocupas-te. E eu acho que essa forma de ser é mesmo isso, é uma forma de ser porque nasceu comigo. Tem a ver com os meus pais, tem a ver com os meus tios, tem a ver com os meus avós, tem a ver com a minha vida, com a minha família. Apesar de dizeres que há pouco espaço para estas temáticas, nunca se ouviu falar tanto de voluntariado, de programas de apoio, de iniciativas, mas ainda há muito por fazer, como dizes. Para quem ainda não sabe por onde começar e quer combater esta inércia, que direções é que podes apontar nesse sentido? Olha, eu acho que a coisa mais fácil e que nós fazemos muito pouco é ir à junta de freguesia. Ir à junta de freguesia, porque na junta de freguesia as pessoas sabem quais são as necessidades mais imediatas da comunidade na qual estamos inseridos. E há sempre muitos projetos que precisam de voluntários, que precisam de gente que queira trabalhar neles e projetos das mais diversas áreas, desde o teatro a uma simples ajuda com as compras a pessoas mais velhas que não conseguem levá-las para casa e ir ajudar. Há 30 mil projetos dentro das juntas de freguesia que, para quem queira ajudar e tenha tempo, há muito trabalho a fazer. Portanto, eu acho que é a primeira forma, é a forma mais fácil. Depois, se for uma pessoa que já tenha uma tendência, tipo, eu gosto de trabalhar com crianças e quero trabalhar para crianças, então, é ir à internet, procurar uma organização não governamental para o desenvolvimento ou não, que trabalhe com crianças ou uma associação que trabalhe com crianças, ver dentro da área onde mora, é muito simples, porque a informação está toda na internet, à distância de um clique hoje em dia. E para quem não tem acesso à internet, vá à junta de freguesia que lá também há internet. É muito fácil. Para quem quer ajudar e quem tem tempo para dar, há muita coisa para fazer. Clábia, muito obrigada por teres vindo ao Pandorâmica. Foi um prazer ter-te aqui connosco. Quanto a ti, já sabes, podes continuar a acompanhar todos os nossos conteúdos no Facebook e, se quiseres rever o programa, vai até ao YouTube. O E2 volta para a semana. Até lá!